Música Aguardamos nesta altura então a pista do conjunto número 7 Recordo que para já a liderança de provisório da prova Mantenha-se o conjunto número 1, António Rosónia, a 12 Tempo que classifica 29 segundos, 61 centésimos É este o tempo a bater na segunda fase 29 segundos, 61 centésimos Estas no entónio com este conjunto número 7 É Rita Lisboa, padrão, monta, calve Música Tchau, tchau. 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 Tchau.